Professor, nós estamos muito curiosos com esse curso de gastronomia. Conta um pouquinho como é que está sendo a preparação desse curso. Estamos pensando num curso que seja realmente muito atual para o mercado e que tem um diferencial. Nenhuma empresa quer perder um profissional criativo. Nenhuma empresa quer perder um profissional que agrega conhecimento e é capaz de fazer uma gestão muito boa de equipe e tudo mais. Nós vamos formar um excelente chefe de cozinha. Tchau, tchau.